Uma das novidades mais legais do Cruisin 150 é o novo farol de LED. Ele ajuda a iluminar melhor o caminho e assim o scooter se destaca entre os carros. E ele também ficou mais visível para os pedestres. Facilidade de pilotagem e praticidade, é isso que muita gente procura. No caso do Cruisin, a plataforma facilita o acesso. Não é preciso passar a perna sobre o túnel central, como na maioria dos scooters. E a praticidade não está apenas na hora de sentar no scooter. Aqui, por exemplo, temos o carregador USB. Mas antes de rodar, vamos conhecer alguns detalhes do Cruisin 150. Esse scooter tem um detalhezinho que é um diferencial. Você pode abrir o banco de duas formas. Aqui no miolo da chave ou apertando esse botão. Só que para abrir, você precisa estar com o scooter ligado. Sob o assento, cabe um capacete. Você tem a chave geral e o acesso ao bocal da gasolina. Eu vou mostrar uma coisa agora que pouca gente sabe. Esse gancho aqui é para você prender o capacete quando o espaço aqui do banco estiver todo ocupado. O painel é totalmente digital, traz números grandes e facilita a leitura das informações. A iluminação LED confere mais modernidade a esse scooter da DATRA. Graças às rodas grandes e o curso da suspensão, ele encara bem as nossas ruas. O modelo conta com freios a disco e sistema CBS, que garantem mais controle e segurança nas frenagens. Bom galera, agora chega de papo. Está na hora de rodar com esse scooter na cidade. O motor acelera forte, o que é bom para se posicionar no trânsito, nas saídas de farol, por exemplo. A posição de pilotagem é bem agradável, com os pés encaixados na plataforma. Como eu disse no começo do vídeo, o que não falta é praticidade para o Cruisin, até mesmo na hora de estacionar. Além desse preto, o Cruisin tem outras opções de cores. Você viu como esse scooter da DATRA é fácil de pilotar. Transmissão CVT, você não precisa trocar marcha, nem apertar a embreagem, é só acelerar e frear. E uma coisa bem legal é que ele não morre na saída do farol. Espero que você tenha gostado desse vídeo e numa próxima oportunidade a gente se encontra nas ruas ou nas estradas. Valeu!